Naruto usando o Hirashin Depois de Naruto ter ganhado do tal do Mema lá, o Obito possuiu o corpo do maluco pra lutar contra o loirinho pivete e tentar pegar a Kurama pra ele. A raposinha já logo entrou em choque quando viu o zóio em vermelho e eles foram pro pau. Porém além do Naruto já estar esgotado da última luta, ele não podia nem olhar pros olhos do Obito, já que o Sharingan podia quebrar o selo que prendia a Kurama, igual aconteceu com a Kushina. O protagonista então viu a lua vermelha e tentou olhar o pergaminho, mas obviamente o Obito não deixou e conseguiu fazer contato visual com o Naruto, colocando ele num genjutsu e deixando o chakra da Kyuubi sair. Mas a Sakura conseguiu chegar e impedir que a merda fosse feita e depois ela saiu pra trocaçãozinha com o Obito. Nesse meio tempo o Naruto tava todo chapadão lá olhando pro pergaminho no chão e lembrando do Rasenha. Tô treinando a mãe dele com o Jiraya e tudo mais, isso é louco, negocinho que ele usou tava brabo. Aí ele consegue recobrar a consciência e vai pra última trocação com o maluco. O moleque já logo que fez o Rasenha um brabo e mete nas costas do Obitão a estilo Minato, só que sem o Hirashin. Fazendo o Uchiha abandonar o corpo do Meme e voltar pra sua forma astral. O Kaoli até tenta atacar o Naruto e a Sakura, mas o Minato chega lá junto com a Kushina e protege os dois. E no final, eles conseguem desfazer o Genjutsu fazendo os dois voltarem para o seu mundo original. Mas antes, obviamente, tinha que ter a cena triste. Então o Naruto começou a se despedir deles, agradecendo pelo tempo que eles passaram juntos e pá. O Mema ficou loiro do nada. Que isso? E cá, tchau! Estão de volta na vila. Aí eles vão lá reportar pra Tsunade o que aconteceu. A Sakura encontra os pais dela e fica toda felizinha lá. O Naruto volta pra casa dele crente que não vai ter ninguém. Porém, o Iruka tava lá com um bolinho. Aí o Naruto começa a chorar. Eu começo a chorar. O filme triste da desgraça.